Convidamos nesse momento o superintendente do Hospital das Clínicas, engenheiro Antônio José Rodrigues Pereira, a fazer parte da mesa principal. O engenheiro é formado pela Fundação Armando Alves Penteado, tem MBA, executivo internacional pela Faculdade de Economia e Administração da USP, Universidade de São Paulo e também MBA de Gestão de Projetos pela USP. Convidamos nesse momento o desembagador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Carlos Henrique Abrão. Ele é doutor em Direito Comercial pela USP, Universidade de São Paulo, especialização em Paris, bolsista convidado da Universidade de Coimbra, Portugal e pesquisador pela Universidade de Heidenberg, Alemanha. agraciado com a medalha Rio Branco por relevantes serviços prestados judiciários. Esta é a próxima mesa. Convidamos agora a fazer uso da palavra o engenheiro Antônio José Rodrigues Pereira. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Chim, pelo convite. Não sou da área do Direito, gostaria até de conhecer, mas até acredito que quem deveria estar fazendo essa palestra é a minha professora e mentora, doutora Matilde. Mas eu vou tentar passar alguma coisa que eu observo em judicialização, muito mais no âmbito financeiro e assistencial. O que acontece hoje? Então, só para contextualizar, ou seja, a judicialização da saúde é um fenômeno preocupante, emergente para o poder público. E dados de 2016 tem quase um milhão e meio de processos judiciais relacionados à saúde. A medida que a busca na saúde pelo direito, a saúde cresce, os gastos também da saúde crescem, e eu sempre comento, saúde não tem preço, mas ela tem um custo. As ações judiciais de saúde acumularam 1,7 bilhões de 2012 a 2014. Acho que também é um outro dado importante, relevante, nos últimos cinco anos, a quantidade de processos movidos para pacientes, para obrigar o Estado a fornecer fármacos e tratamentos que não são oferecidos pelo SUS, ou ainda não foram registrados, eu vou comentar um pouco mais à frente, aumentou mais de 92%. Apenas em 2015, o governo paulista gastou 1,2 bilhões em remédio e insumos para 57 mil pacientes que recorrem aos tribunais. Apenas para colocar uma ordem de grandeza, esse valor é quase necessário para a gente sustentar o complexo hospital das clínicas no que, neste momento, nós estamos, onde são atendidos aproximadamente 35 mil pacientes por dia. Então, vou dizer o quanto isto é extremamente relevante. Eu também tentei trazer aqui a quantidade de novas demandas judiciais, olhando 2014 a 2016, ou seja, o cenário nacional, ele cresceu, e o cenário estadual, o Estado de São Paulo, pelo TJ, ele caiu 68,6%, e eu vou mostrar qual é o motivo disso. Ou seja, fornecimento de materiais, de medicamentos, tratamento médico hospitalar, tratamento médico hospitalar e o fornecimento de medicamentos e outros assuntos de saúde. Até, inclusive, aqui tem fraldas, tem uma série de coisas dentro desse pacote. E qual foi o motivo das possíveis ações de impacto na redução das demandas? Até muito, um aprendizado que eu tive aí com o núcleo de direito, com a doutora Matilde, a doutora Maria Garcia, também, do conhecimento. Um é a implantação do programa Acesso à SUS, que isso aproximadamente, caso eu não esteja equivocado, ele tem entre dois anos a dois anos e meio. convênio entre o Tribunal de Justiça, São Paulo, Secretaria do Estado de São Paulo, Ministério Público, para atendimento técnico-administrativo de demandas, acolhimento e orientações de consultoria para juízes e usuários. Eu, particularmente, acho que esse é o tema, ou seja, quando aparece aquela judicialização na mão, ele, muitas vezes, não tem este conhecimento, para não dizer quase nenhuma vez ele tem conhecimento, se aquilo realmente é importante ou não, se aquilo é vital ou não. E, muitas vezes, até, neste momento, como ordenador de despesa do Hospital das Clínicas, algumas vezes, vem uma judicialização que você tem que atender em menos de 24 horas. E a gente, algumas vezes, também observa que aquilo poderia ter um tráfego melhor, um trânsito melhor. Também, a implantação do SCODES, Sistema de Informação, que visa controlar e gerenciar as demandas judiciais. Caso eu não esteja equivocado, esse daqui já tem quase 10 anos. Então, ou seja, algumas ações de impacto nessas reduções de demandas, sem, a princípio, prejuízo ao paciente. Só para também olhar o custo da União, com base também no sistema de coordenação, isso daqui é uma pesquisa da FAPESP, o doutor Carlos Alberto verificou que 66% dos medicamentos obtidos por via judicial não constam na lista do SUS. Aí também eu vou mostrar um pouco mais à frente sobre o Rename. Os 34 restantes já eram fornecidos pela rede pública, mas os pacientes utilizavam versões produzidas por outras empresas ou que continham algum incremento tecnológico. Também o antropólogo brasileiro, no estudo publicado no ano passado, constatou que de um total de 3.466 medicamentos solicitados por ações judiciais contra o Estado do Rio Grande do Sul em 2008, mais da 56% era fornecido pelo SUS. Então, existe um descompasso disso. E, mais uma vez, relevando, eu acho que é no slide agora, ou seja, só para ter uma ideia disto, um bilhão em São Paulo e a gente tem um orçamento anual para atender todo o Estado de 600 milhões de reais para aquisição de medicamentos. Mais uma vez, saúde não tem preço, mas ela tem um custo. Outros números que eu também encontrei relevantes. 78% dos medicamentos solicitados não são padronizados pelo SUS. 2% dos medicamentos solicitados não possuem nenhum tipo de registro na Anvisa. e isso na região sul e sudeste, a maior parte das ações é movida por escritórios de advogados, escritórios e advogados particulares. 58% das ações em São Paulo são prescristas por médicos particulares e 22% das ações pedem medicamentos com marca comercial especificada. E aí eu tentei trazer, isso é uma visão, volto a falar, doutora Matilde, depois a senhora me dá uma bronca se não tiver certo, está bom? Pelos que defendem e pelos que recusam. Estimula a concretização de direito social previsto na Constituição Federal. Entretanto, existe uma confusão entre microjustiça e macrojustiça, visto que o orçamento para a saúde é como um todo, entretenimento da globalidade. Desestimula o mau funcionamento do Estado, seja por corrupção, lobby ou omissão. Pelos que recusam. Substituição de decisões técnicas por decisões superficiais. Esse, para mim, é um dos parâmetros mais importantes em prejuízo das políticas públicas. Ou seja, não pode deixar na mão de uma pessoa para decidir, sim, ter um comitê acadêmico, um comitê que entenda tudo isso com os multiprofissionais, não apenas os médicos. Coíbe o esvaziamento de investimento do setor em prejuízo da população. Desrespeito à reserva do possível e ao orçamento existente. Não tem para todo mundo. Dificulta o retrocesso social, eliminando direitos já conquistados pela sociedade. Eventual violação da harmonia entre poder, judiciário e executivo. Só para colocar rapidamente também, alocação eficiente, ou seja, esses são alguns medicamentos, Ministério da Saúde, só para dizer o quanto é que nós gastamos em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove medicamentos. Até estava o número lá. Ou seja, do que nós estamos falando? Nós estamos falando que gastamos 1.2. A princípio, talvez tenha alguma coisa para ser verificada, analisada com mais profundidade. E o gasto por paciente. Quer dizer, o Soliris, ele tem um gasto de um milhão e trezentos. Eu não estou entrando no mérito, pelo amor de Deus, sobre se fosse meu pai, se fosse minha mãe, não vou entrar nesse mérito. Eu estou colocando os dados que existe uma necessidade de ser feito um estudo mais apurado. E aí eu trouxe um pouco do... Tentei trazer a judicialização dentro do Hospital das Clínicas, que tem uma relevância importante dentro dessa multiplicidade institucional. Somos vários institutos, Instituto Coração, Instituto do Câncer, Ortopedia, Psiquiatria, Instituto de Radiologia, no qual estamos no momento. Eu também tentei mostrar aqui o seguinte, o faturamento, o faturamento tanto quanto a quantidade, dentro do HC, a gente responde por 34,1% do estado de São Paulo. E se a gente fosse colocar entre os estados do país, nós seríamos o décimo estado em MAC. E quando a gente vai para os procedimentos estratégicos, que são os FAEX, nós respondemos por 36,2% de São Paulo, e nós seríamos o sexto estado do país. E aí, olhando a judicialização dentro do HC, no período de dois anos, eu só trouxe de dois... Esses dados são todos públicos, de 2016 a 2018, de março a março, a gente teve um total no período de quase 600 milhões. Teve um pico, teve um pico aqui no mês de junho. E aí, o outro dado importante é que nós temos aqui 11 prescritores, desculpa, 47 prescritores, e nós temos 11 prescritores que fizeram essas prescrições, que respondem 23%. Então, em 11 tiveram. E um outro dado importante, e aí 81% do valor. Desse total, daquele total de prescritores, eu tenho aproximadamente 14%, 12%... Não tem passagem pelo HC, eles não são médicos do complexo. E aí também eu tive um outro dado, que são pacientes que têm com registro HC e sem registro HC. E aí é por instituto o que cada instituto prescreveu das demandas judiciais. O que nós fizemos aqui dentro, junto com o núcleo de direitos, junto com a diretoria clínica, nós criamos um fluxo desse sistema para tentar fazer alguma melhoria e tem dado resultado junto com a Secretaria da Saúde. Só para também colocar, ou seja, nesses últimos anos, mais uma vez, o que está acontecendo com a saúde. Ou seja, os últimos dois anos, os últimos três anos, o país passou por uma crise, não vou entrar na crise ética, mas apenas na crise econômica, e continuamos, que nós continuamos com esse tipo de problema dentro. e nós também colocamos o HC, até que neste momento também passamos por dificuldades financeiras. E teve o projeto da proposta, talvez o desembargador comente sobre isso, a proposta do projeto Lei do Brasil, mas eu quis só colocar, expõe sobre o parecer técnico, científico, evidência, ou seja, nós temos que trazer evidências científicas do objeto, demanda para subsidiar a atividade do juiz, que eu também entendo ele lá, entre a vida e a morte daquele paciente. Trata de competências entre gestores do SUS para o cumprimento da decisão judicial. Solicita a renovação periódica do relatório médico. Disciplina a responsabilidade e prestação de contas periódicas do beneficiário da ordem judicial. Isso também é extremamente importante para saber o porquê, em alguns casos, isso é público, o que aconteceu num município aqui do estado de São Paulo, que tinha um advogado que ele tinha 90% daquele medicamento com determinados pacientes. E só trouxe também, rapidamente, uma experiência internacional, não vou entrar no mérito sobre o nosso SUS, sobre lá, mas, ou seja, o que acontece no Reino Unido? O índice calcula a viabilidade de um tratamento considerando a expectativa de vida do paciente com o tratamento multiplicado pela qualidade de vida dividido pelo custo. Se o índice for baixo, o tratamento não é incorporado no rol. Eto anual, logicamente, são outros mundos, são outro PIB, eu só estou tentando, o que eu busquei dentro da literatura. Tem 30 mil livros, o excedente é pago pelo usuário. A incorporação de tratamento de forma gradativa de acordo com o orçamento existente, ou seja, tem um orçamento e eu acho que isso tem que ser muito mais transparente com a sociedade. Ou seja, é este o dinheiro que nós temos para tratar a saúde. Quanto deste dinheiro vai ser para o unitário ou o total? E aí, para, finalizando aqui, judicialização, discussão do problema do ponto de vista jurídico, evitando a transformação em demanda judicial, diálogo entre as partes. observância estricta dos regramentos do SUS, incluindo as agências reguladoras e seus parâmetros técnicos, científicos e administrativos. Mais uma vez, a parte de evidência clínica tem que estar muito dentro disso. Razoabilidade das decisões, incluindo prazos inviáveis de execução, mesmo quando não há urgência médica, aquilo que eu comentei anteriormente. Privilegiar ações coletivas em determinadas individuais. Por exemplo, as ações civis públicas em benefício de determinada população. Trabalho interdisciplinar, interdisciplinar entre o judiciário e profissional de saúde. A avaliação da pertinência e relevância das demandas. E a atualização mais célebre do RENAME, que é aquilo que eu comentei anteriormente, dos protocolos do SUS. Quanto mais protocolos a gente tiver, melhor o será. Ou seja, o RENAME é a relação nacional dos medicamentos aderentes ao avanço científico. A única coisa que eu discordo são alguns medicamentos patrocinados por algumas indústrias, que não existe base científica e, na verdade, poderia dar alguns exemplos aqui. Mas eu não vou entrar no mérito para não contaminar algumas multinacionais. Mas, ou seja, que não existe ainda e isso é, muitas vezes, deflagrado. Na verdade, era um pouco disso que eu tentei consolidar nesses minutos. não sou da área do direito, mas é mostrar um pouco do que acontece dentro do Estado de São Paulo e dentro do país. Está bom, gente? Obrigado. Obrigado.